Olá, tudo bem? Meu nome é Simaio Lima, sejam todos bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou estar falando do capítulo 9 do livro A Ciência de Ficar Rico. Como pensar da maneira correta para você atingir seu propósito de riqueza, trabalho ou algum bem material que você almeja. E nesse capítulo é muito importante destacar que ele passa dois temas cruciais para que você consiga isso. O primeiro é o modo de trabalhar esse pensamento. É quando eu falo trabalhar, não é o esforço físico ou externamente. É trabalhar internamente. Por quê? Porque digamos que você, aí agora, pense em algo que você deseja muito. Uma casa, um carro, um serviço, um relacionamento. Já pensou? Repare, analise seus pensamentos agora, a partir desse pensamento daquilo que você deseja. Pensa e reflita na batalha que você está tendo aí, agora, internamente. Um lado está pensando, eu posso, eu mereço. Do outro lado está pensando, é difícil, é complicado, não é fácil. Entende onde eu quero chegar? É isso que te impede de conquistar aquilo que você almeja, é isso que te impede de chegar naquela riqueza tão sonhada. Porque, à medida que você pensa em algo, que você tem um plano, que você tem um projeto, que você tem um desejo, pum, você lança ele. Você lança ele para o universo, você, como que, de uma forma mágica, você faz esse pedido para Deus. Ou, a crença, né, que você mais se relaciona. Então, o que que acontece com essa situação? Você pede, você lança esse pedido. Você tem sua fé, porém, ao mesmo tempo que você dá esse passo importante, à medida que você tem o pensamento da discordância ou da incerteza, você dá dois passos para trás. E é por isso que, muitas vezes, não acontece aquilo que você deseja. Não é que o seu desejo, o seu pedido, a sua oração, a sua fé, não tenha sido respondida. É que você mesmo bloqueie ela. E, assim, uma dica importante que eu dou para que você evite esse tipo de bloqueio é evitar, ao máximo, o convívio, interações com propagandas ou programas ou revistas ou artigos que falem de violência, miséria, todo tipo de adversidade no seu propósito. Porque, de certa forma, fica gravado na sua mente. E, a partir do momento que você pensa em algo, pum, vem essa pequena parte negativa que está gravada e ela começa a conflitar com seus pensamentos positivos. Então, volta a dizer, você pensou positivo, você deu um passo para frente. Você pensou negativo, você deu dois passos para trás. É uma conta que ela não bate. Parece que ela favorece para o negativo. Porém, à medida que você vai treinando, à medida que você vai se afastando desse pensamento negativo, é invertida. Porque você só vai dar passos cada vez mais para o seu objetivo. Então, é uma dica muito importante que eu consegui captar desse capítulo do livro. E estou dividindo com vocês. Espero que tenha sido de utilidade, que esteja fazendo sentido para vocês. Aproveitem esse capítulo. É um capítulo muito bom, muito importante. O autor, assim, vou dar mais uma... Agregar mais uma dica. Que ele faz um comentário que, resumindo, seria assim. Ao invés de você dar um peixe para quem está com fome, dê uma vara e ensine a pessoa a pescar. Porque você vai estar ensinando ela a ser autossuficiente. E não só isso. A se suprir e a se manter daquela situação, daquele trabalho. Quando você dá o peixe e sacia a fome da pessoa, é momentâneo. Depois de um tempo ela volta de novo àquela situação de escassez. Então, a ideia, ela enriquece, ela engrandece a pessoa. O ato de dar, o ato de querer ajudar de uma forma caridosa. Você simplesmente, você ameniza aquela situação. Você não está ajudando a pessoa em si. Então, pense e reflite. Esse vídeo aqui, eu tenho certeza que ele vai dar uma reviravolta na sua mente. Se você assistir ele não uma, não duas, mas umas três, umas quatro vezes. Você vai começar a expandir seu raciocínio. E quando isso acontecer, você vai ver que você vai começar a progredir muito mais rápido. Então, agora vocês fiquem com o capítulo 9. Um bom estudo a todos. E, mais uma vez, né, se caso tenha agregado pra vocês, eu conto com um joinha, com um like, com uma indicação pra algum amigo, parente, que você queira também, que a pessoa tenha esse progresso. E eu falo que quando você divide algo bom, você cresce muito mais. Então, um bom estudo a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Capítulo 9 Como usar a força de vontade Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não precisa aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso de maneira nenhuma. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental. Assim como é coagí-las pelo poder físico também. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas em escravas. E induzi-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo. Tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o próprio bem dela. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa de forma alguma. Não há mínima necessidade de fazer isso. Com certeza, toda tentativa de usar sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de compeli-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bombo e inútil. Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas. Assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil. Ou para acomodar forças rebeldes e inflexíveis. A substância é amigável a você. E está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer. Usá-la para manter-se no curso certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma maneira correta e adequada. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos ou sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou sobre pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você deseja e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de maneira correta e adequada. Quanto mais constantes e contínuos forem seu propósito e fé, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pelas substâncias sem forma e a preenche por grandes distâncias por todo o universo. Quando esta impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você deseja. Toda força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você. Da mesma maneira que a fé e propósito devem começar um movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falharem. Cada hora ou momento que você perde atendendo-se às dúvidas e medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e estão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos. Como sua opinião será formada? Em grande parte, por coisas que você observa e pensa, é importante que você vigie com cuidado onde vai colocar sua atenção. E aqui a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas devem prestar atenção. Você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e necessidade. Não fale sobre a pobreza. Não investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada com isso. O que diz respeito a você é a cura. Procure não perder seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar. Eu não digo que você deva ser desumano e cruel e se recuse a ouvir o grito da miséria. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Coloque a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Fique rico. Esta é a maneira de você poder ajudar os pobres. E você não pode ater-se à imagem mental que o tornará rico se você enche sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas. Não leia livros ou revistas que dão especial atenção à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo essas coisas e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente, mas sim ter os retratos da riqueza, abundância e possibilidade nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem-intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se propõem com a fé ficar ricos. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. A caridade somente dá a eles o pão para mantê-los vivos em sua miséria ou dá a eles o entretenimento para fazê-los esquecer disso por uma ou duas horas. Mas a inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes como podem se tornar ricos. Prove ficando rico você mesmo. O único modo da pobreza ser banida para sempre do nosso planeta será tendo um grande constante crescimento do número de pessoas praticando os ensinamentos desse livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Toda pessoa que enriquece pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros. Mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer o mesmo. Você não está sendo duro de coração ou tendo má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza? Ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar e falar sobre ela ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito na imagem do que você deseja e está criando. E aí E aí